Qualquer que seja a abordagem usada em um processo de autoconhecimento, ela só faz sentido se causar um impacto positivo na vida do indivíduo. A própria pessoa sabe disso muitas vezes. E quando é apresentada uma certa metodologia de desenvolvimento pessoal, é normal que a sua primeira pergunta seja o que eu ganho com isso. Neste vídeo eu vou te explicar em cinco pontos o que você ganha com a programação neurolinguística, a PNL. Bom, então vamos lá. Ponto número um, você se torna protagonista da sua vida. É isso mesmo que você ouviu. O primeiro ponto é que com a programação neurolinguística você se torna o protagonista da sua vida. Você pode estranhar e até se perguntar, mas como eu não serei o protagonista da minha própria vida? Bom, com muita frequência as pessoas submetem uma parcela do seu bem-estar à maneira como os demais se comportam. É isso mesmo que você ouviu. Um exemplo é alguém que precisa muito da aceitação de outras pessoas para que ela se sinta bem. O outro exemplo é que aquela pessoa que é frustrada por muitas vezes não ter alcançado determinado objetivo, acaba culpando um terceiro por isso, como um chefe que muitas vezes para ele pode ser alguém implicante, vamos assim dizer. Uma das finalidades da programação neurolinguística é tirar o foco dos eventos externos e levar a atenção para a sua própria mente. Assim, muitas vezes, ao invés de precisar da aprovação do outro ou terceirizar a culpa e responsabilidade sobre algo, você vai assumir a responsabilidade das coisas que pode, sim, de fato, estar sobre o seu controle. Ao mesmo tempo, você vai parar de se concentrar no que depende dos outros. E o ponto número dois é que você toma decisões melhores, mas muito melhores. O segundo ponto que faz a programação neurolinguística impactar positivamente a sua vida é que, com ela, você passa a tomar decisões melhores e mais assertivas. Isso vale tanto na vida pessoal quanto também na vida profissional, melhor dizendo. Com a mentalidade que eu expliquei antes de, muitas vezes, tirar a atenção de eventos externos e se concentrar na própria mente, você certamente vai passar a fazer a seguinte pergunta em cada situação que demanda uma decisão da sua parte. No contexto atual, o que eu posso fazer conscientemente para me aproximar das minhas metas e também dos meus objetivos? Ou então, quais são as ações que dependem só de mim? Essas são duas perguntas muito importantes e que, certamente, você passará a fazer. É esse o processo mental que leva, necessariamente, às melhores decisões. E a programação neurolinguística acelera o desenvolvimento dessa mentalidade. Para que você saiba, nós estamos exatamente em uma série sobre programação neurolinguística e este aqui é o terceiro vídeo. Aqui em cima vão aparecer os outros vídeos, você pode clicar e também tomar contato com os outros vídeos da série. E observe o seguinte, o terceiro ponto é que você melhora a sua saúde. O terceiro ponto, ele está diretamente ligado ao que a programação neurolinguística também impacta positivamente na sua saúde. Se não há nada que você gostaria de mudar na sua rotina de alimentação e prática de exercícios, você certamente é uma rara exceção na humanidade. A maioria das pessoas sabe que pode e deve se alimentar melhor e, principalmente, se movimentar mais e melhor. As técnicas da programação neurolinguística ajudam você a desenvolver a consciência para os hábitos alimentares e para todos os outros melhores hábitos. E elas acabam que, de uma certa forma, derrubam as desculpas que as pessoas muitas vezes costumam dar para evitar a prática de atividades físicas. O resultado é um corpo são e, por consequência, uma mente mais desperta e equilibrada. O quarto ponto é que você melhora os seus relacionamentos. O quarto ponto que eu destaco aqui é que a programação neurolinguística, de fato, ela também ajuda a melhorar os relacionamentos e também a sua forma de comunicação. Um dos princípios da abordagem diz que o significado da comunicação é a resposta que você obtém. E aqui em cima vai aparecer um vídeo que eu falei sobre isso no episódio anterior dessa série sobre programação neurolinguística. Isso quer dizer que o que realmente importa na comunicação com a outra pessoa, de uma certa forma, é o que ela compreendeu e respondeu à sua comunicação, e não à sua intenção ao transmitir aquela determinada mensagem. E como isso ajuda em um relacionamento? Já parou para pensar sobre isso? Bom, esse princípio faz com que você tenha mais consciência ao se comunicar, tomando todos os cuidados para ser bem compreendido. E o quinto ponto? Afinal de contas, que ponto é esse? É o ponto em que você supera medos e bloqueios. Observe o seguinte, o quinto ponto desse vídeo, e o último, inclusive, ponto, é que a programação neurolinguística ajuda você a superar os seus medos e bloqueios. Existem várias técnicas dentro da PNL para isso. Uma delas é a ressignificação, que propõe uma grande transformação na percepção de determinadas circunstâncias e situações ao longo da sua vida. Ressignificar significa enxergar um episódio negativo da sua vida, que antes causava algum tipo de medo, receio ou, quem sabe, até bloqueio, como um obstáculo, que, embora tenha sido até doloroso, vamos dizer assim, ajudou você a aprender algo sobre as dificuldades da vida e sobre determinadas circunstâncias, fazendo você uma pessoa mais forte e capaz de superar esses desafios. Esses cinco pontos que eu destaquei, eles são apenas alguns, mas alguns bem pequenos e simples, de vários benefícios que as técnicas de programação neurolinguística podem trazer para você, tanto para a sua vida pessoal, quanto para a sua vida profissional. E para continuar aprendendo sobre o poder dessa abordagem, fique ligado aqui no nosso canal, se inscreva e clique no sininho para receber todas as nossas notificações. Quando tiver um novo conteúdo, você certamente será avisado. Lembrando, esse é o terceiro episódio da série sobre programação neurolinguística. Ainda temos mais um, que é o quarto episódio. Um grande abraço e até o próximo vídeo.